Fica na minha porta Na porta Chamando meu nome Ela vê Vê vultos E ela fala assim pra mim Mamãe, você não vê o que eu vejo, é muito feio Às vezes aparece em cabeça Ou é bem grande Você vê no seu quarto? Fica na minha porta Na porta Olha aí É uma criança falando O que eles falam pra você? Falam alguma coisa? Chamando meu nome Filma essa mocinha aqui O seu problema Ela ainda é pequena Mas é o mesmo problema Oi? Ela vê? Não, espera um pouquinho Vê vultos Vê vultos Você acredita que ela vê ou não? Você acredita que ela vê? Ela vê Eu vejo Desde criança também Minha mãe Minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade Na época não existia psicólogos Minha mãe me levou em clínica psiquiatra por várias vezes Lavei a cabeça Lavei a cabeça com sabão de coco No dia anterior Quem fez o exame assim? Com sabão de coco lavou? Você é profeta, hein? Lava Era assim antes Você lavava com sabão de coco Por quê? Não sei Mas tinha que lavar E eu fiquei lá cheio de coisa na minha cabeça Por quê? Só eu via e ninguém? Via Via O que eu vou liberar sobre você É uma proteção Você vê no seu quarto? Não Fica na minha porta Na porta Olha aí É uma criança falando O que que eles falam pra você? Falam alguma coisa? Chamando meu nome Vamos orar agora? Vamos? Vamos? Sim Quem crê? Crê? Tudo bem, tá moça? Tá? Vem Você vai reservar uma chave da autoridade Pra dar ordem de comando pra eles saírem do teu quarto Aleluia Da porta do teu quarto Amém? Deixa eu te falar Eu vejo ela não dormindo no quarto dela Oi? Ela tá dormindo comigo e meu marido no outro quarto com meu filho Já é pra dividir vocês já Entendeu ou não? Já é pra dividir vocês já Então nós vamos orar Agora vai conseguir dormir no quarto Vai tá tudo bem Amém? Você tem um chamado E o diabo não vai te tocar Você vai voltar a dormir no seu quarto A benção de Deus E você vai testemunhar aqui mamãe Ouça isso aqui ó O que que acontece? O guarda-roupa dela abre Né? Então, mas falam que Presta atenção Falam que eu sou louco na internet Não, isso é heresia E aí como que faz, queridos? Hein? Como que faz com isso? Você precisa abrir os seus olhos espirituais Eu abençoo você Que Toda visão Aberta Cesse E eu também te dou autoridade Sobre os demônios Sobre toda a sua visão Que você tá tendo lá Toda vez que você vê Você grava isso pra ela, tá? Você vai falar assim O sangue de Jesus Tá em poder Saia daqui agora Amém